Então aí está a errada da segunda parte da prova, os vetores da C estão extremamente claros, as alterações da 7 também, bem tranquilas, 7,5 e 53 graus, questão 8 está bem claro também, a 9 anotei, e lembrando que se tu for fazer alguma pergunta, levante a mão, espere eu chegar, não emita sons, e principalmente, não fale a resposta como aconteceu na aula anterior, tu me acredita? Ô professor, deu 125, professor, tá certo? Porra! Brincadeira, né pai? Dá pra acreditar nisso, pai? Então por favor, eu vou tirar a tua prova e te dar zero se tu falar alto qualquer valor, mesmo que esteja inocentemente. Ó o valor do seno do cosseno...